Olá, meu nome é Mário Nilber e esse é o canal Salões e Barbearias Lucrativos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas, vou dar três dicas para vocês de como não ficar sem faturamento no salão ou na barbearia durante esse período de quarentena. Aqui durante essa semana, eu tenho passado várias dicas através de alguns vídeos com coisas produtivas que você pode fazer no seu salão ou na sua barbearia para aproveitar esse tempo disponível com coisas produtivas, seja fazer uma faxina de gestão, seja se qualificar. E uma coisa que muitas pessoas me pediram, dicas, é do como não ficar sem faturamento, não zerar o faturamento do salão ou da barbearia nesse período. Eu vou passar hoje três dicas que são relativamente fáceis de serem implementadas e que podem te ajudar a não ficar no zero a zero nesse período. Mesmo tendo uma queda na receita, você não vai ficar totalmente sem receita e possivelmente até às vezes você vai acabar identificando uma oportunidade para que isso continue depois no futuro. Então vamos lá. A primeira dica é você aproveitar o estoque que você tem no seu salão, na sua barbearia para vender esses produtos. Os seus clientes já estão acostumados a consumir determinados produtos como xampus, como coloração, como pomada, enfim. Os produtos que você utiliza no dia a dia do seu negócio. E certamente você deve ter algum estoque disponível. Então avalie esse estoque, se são produtos que são possíveis de serem consumidos pelo consumidor final, sem tanta qualificação técnica. E talvez os seus clientes possam se interessar em comprar esses produtos para não ficar durante tanto tempo sem um produto de mais qualidade. Então dá uma olhada no seu estoque, avalie e às vezes você vai encontrar oportunidades de fazer venda desses produtos. Uma outra coisa, a segunda dica que eu queria te dar é você fazer vendas futuras de serviços. O que é isso? Mesmo que você não esteja atendendo agora, nada impede de você vender combos, vender promoções para quando o seu salão reabrir. Então você pode lançar algumas promoções do tipo corte mais escova, cabelo mais barba, para que o cliente quando reabrir os serviços ele já tenha adquirido um produto, um serviço com algum desconto, com algum benefício para que ele possa utilizar os seus serviços lá na frente gozando de algum benefício. Então comunique seu cliente, crie esses pacotes promocionais, crie essas ofertas e comunique seu cliente. Muitos clientes, eu tenho ouvido de muitos donos de salões e barbearias, que os clientes estão preocupados com aqueles prestadores de serviço deles que vão ficar sem renda. Então eu já vi relatos de pessoas falando que alguns clientes se dispuseram, o próprio cliente se dispôs a fazer uma compra antecipada. Então aproveite esse momento, organize ali alguns serviços e faça uma venda futura, para que o seu cliente possa comprar agora e realizar o serviço lá na frente. Outra coisa legal que você pode fazer, pensando nessa venda futura, é criar um plano de assinaturas. O que é um plano de assinaturas? Então, por exemplo, se você tem um cliente que, numa barbearia, que gosta de cortar o cabelo com frequência, a cada 15 dias, por exemplo, você pode oferecer para ele um benefício de dois ou três cortes por mês, ou um corte por semana, com preço reduzido. Então isso vai fazer com que você aumente a frequência desse cliente, você fidelize esse cliente e ele se torne um cliente recorrente no seu negócio. Fazendo também com que você tenha uma receita recorrente. Você pode fazer um plano de seis meses, um plano de um ano, parcelado no cartão. Então a pessoa pode comprar agora um plano de seis meses e você já ter uma receita garantida agora. Agora, uma coisa importante, para essas vendas futuras, é importante que você não pegue esse dinheiro agora e gaste totalmente ele. É importante que você reserve uma parte desse recurso, porque você vai ter um custo lá na frente, um custo com os insumos que você vai utilizar. Mas não deixa de ser uma fonte de renda imediata, para que você não fique totalmente sem faturamento no seu negócio nesse momento. E uma terceira dica, gente, que muitas pessoas podem colocar em prática, é você oferecer cursos no seu negócio. Cursos que dá para fazer até remotamente, utilizando os recursos de internet. Então, se você já é um barbeiro-estrutor, já é um cabeleireiro-estrutor, uma manicura-estrutora, não deixe de atender seus alunos, porque eles não podem ir fisicamente no seu negócio. Então continue prestando esse atendimento, essas aulas, via remota, via online. Então é uma forma de você manter o relacionamento com seus clientes, com seus alunos, e não deixar a PTP cair. Então, vamos colocar a cabeça para pensar, nesses momentos de adversidade, que surgem as boas ideias, e muitas vezes aparecem oportunidades que se tornam bons negócios lá na frente. Então, fica essas três dicas hoje para você, que são, a primeira delas é você utilizar o estoque que você tem para fazer vendas, a segunda é oferecer serviços, vender serviços lá com uma venda futura, e a terceira é você realizar cursos online nos seus clientes e para também alunos que, eventualmente, você já tenha relacionados a corte, a manicure, a estética, enfim, as coisas aí do seu negócio. Tá certo, pessoal? Essas dicas te ajudaram? Coloca aqui na descrição, nos comentários, se essas dicas te ajudaram, e também se você tem uma boa ideia aí para compartilhar. Nesse momento, todas as boas ideias são bem-vindas para ajudar os profissionais de beleza a não ficarem parados nesse período. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante para que a gente possa, cada vez mais, levar conteúdos de gestão aí para vocês, e fazer com que o mercado de beleza fique cada vez mais qualificado do ponto de vista gerencial. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.